Música Moradores do bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife, transformaram o terreno abandonado em horta comunitária. Há um ano, eles ocuparam a área de forma espontânea, como vem ocorrendo em outras cidades do país. O local, que servia como depósito de entulhos, foi revitalizado com o objetivo de criar espaço de convivência e oferecer melhor qualidade na alimentação dos moradores. Existem vários terrenos ociosos e a ocupação dele, principalmente, é a questão de produtividade. Passa a ser um local produtivo, passa a ser um espaço de convivência. E, assim, une muito as pessoas na busca de uma melhora do bairro, enfim, da qualidade de vida em geral. O cuidado, assim como a colheita, vamos dizer assim, é de todos e para todos. O principal cuidado que a gente tem, deve ter, é com a rega das plantas. Nesses períodos de verão, em que o sol é mais intenso, as plantas vão sentir mais a diferença do ambiente. E também tem a limpeza dos canteiros, evitar o crescimento de mato, que vai competir com essas plantas. A gente também está fazendo, periodicamente, a reposição de terra. A iniciativa partiu do movimento Casa Amarela Saudável e Sustentável, criado em 2012 e que atua com voluntários. Moradores da vizinhança das áreas beneficiadas já reconhecem que as ações são positivas e podem melhorar a qualidade de vida em toda a cidade do Recife. Por ser um movimento popular, de a galera ter botado a mão na massa mesmo, de ter mexido num terreno que antigamente não tinha nada, de querer fazer a cidade acontecer, eu acho que isso é retado. Música Música Música